Bom dia a todos, a gente está fazendo esse trajeto aqui, desde lá de casa, a primeira casa do pai, até o nosso objetivo, que é lá no Morro do Bicotor, que a gente chama aqui do Alexsaba. Só para vocês entenderem esse trajeto aqui de nossa família desde 1960, antes né, porque a tia da mãe, a minha mãe, que já nasceu na região aqui, ela vendeu com meu pai na época, em 1960, e desde lá o pai viveu aqui, criou nós aqui, esse aqui é a divisa de nós, tem uns vídeos anteriores aí que eu gravei, aqui é o que começa a serra, até ali embaixo, ó, você vê nós já estamos suados, uma horinha, ó, a água ali embaixo, vou mostrar um, uma, uma nascente para vocês aqui, lembrando que aqui é mato, é mato fechado mesmo, dá uns dois quilômetros de vargedo, aí deve dar mais uns um quilômetro de subida, então aqui ó, deixa eu notar aqui, a água bem fresquinha, não tô conseguindo virar aqui, tá, aqui dá para ver, aqui é a pedra, aqui é uma nascente, né, temos que, esse tipo de local, nós temos que preservar, a gente tá levando a motosserra para, motosserra pequena, para poder, já que ele tá vindo, a gente tá aproveitando, né, para poder ir cortando as madeiras velhas que caem no caminho, se ele conseguisse fazer um ponto turístico aqui, a gente tá levando um ponto turístico aqui, 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 aqui. Vamos ver se tem uma ideia. Aqui dá pra você ver que já tem o gratão aqui ó. Aqui é a subida de Ingrid. Aqui dá pra você ver que já tem o gratão aqui ó. Aqui dá pra você ver.